Ei, Landryk, yeah, Cuyuyo Music Se quiser o meu, sem contar as novidades This one is for my love, yeah, my love, yeah, yeah, yeah Fui eu quem disse, não vale a pena te apaixonar Fui eu quem disse, é melhor não Agora vê só, feitiço virou contra o feiticeiro Agora vê só, eu mori que te quero Ligo toda hora, faço ciúme à toa Quando tu não estás aqui, meu coração chora Afinal beijavas com magia Esse jeito negro e doce era armadilha Porque eu fiquei teu banco Agora já não te largo Até já faço planos Sonhei que casamos Sonhei que casamos, amor Sonhei que casamos, amor Fiquei teu banco Fiquei teu banco Tu é símbolo da beleza Tu me cansas da beleza Tu és a beleza pura, yeah, yeah Tens amada, foi de paradidas Cortas com katana, naika Leva-me contigo no teu reboque Eu te coloco e eu choro O teu beijo que eu desejo Quero acordar, olhar no teu rosto Eu te coloco e eu quero O teu beijo que eu desejo Quero acordar, olhar no teu rosto, yeah Porque eu fiquei teu banco Como eu fiquei, não Agora já não te largo Já não te largo Até já faço planos Sonhei que casamos Sonhei que casamos, amor Sonhei que casamos, amor Agora tu vas à esquerda, eu vou Vás à direita, eu vou Em poucas que eu estou Yes, I'm in love Agora tu vas ao norte, eu vou Tu vas ao sul, eu vou Qualquer válida, eu vou I'm in love with you, girl Porque eu fiquei teu banco Agora já não te largo Até já faço planos Sonhei que casamos Sonhei que casamos, amor Sonhei que casamos, amor Eu sonhei que casamos Eu sonhei que casamos Yeah, yeah, yeah Se eu quiser unir Sempre das novidades Eu sou sua música Yeah Yeah É Ai, que casamos Eu sei da ele Se você tiver Eu sei Eu sei Tomei